E ae pessoal, beleza? Aqui é o Felipe e eu tô jogando Will Crammerizing 2, estou jogando o número 2, é claro, mas eu tô jogando sabe em qual parte, tô jogando na Pipe 10, é isso que eu falei, eita que é isso, carro novo? Quero comprar, ixi, pequena sensação, eu não tenho, ah não, eu só tenho aqui 130, não é bom né, ah, obrigado, mas eu não tenho dinheiro pra comprar carro, vamos lá, eu tô com um carro aqui, que tá meio fado né, é um carro original mesmo, chamado Will Crammer né, que tem 52 ali, eu vou interar bastante, olha o visual meu aqui ó, eu tenho pneu com asa, eu tenho aquele negocinho lá que é velocidade com pneu também, aquele foguetinho azul e o negócio de usar na esquina né, em cima, a gente tem, deve estar usando né, só fica invisível pra mim, aí ó, é tudo isso que eu tenho ó, eu vou deixar assim, assim mesmo é, assim, vamos ver, oh, dá pra escolher opção né, igual não tava usando né, ó, tava escolher assim, assim, ah eu vou testar assim pra ver ó, assim ó, aqui tá ó, de arma, vamos testar? Felipe CX, Ah lá, estamos aqui com uma tumba na deserto né, quase um deserto agora, o sol aí tá tudo bravo, tudo vermelho, eu tenho mais aqui não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, estamos aqui com aquele carinha lá de novo, XF, XF, todo dia joga o primeiro skin tem esse, ai meu Deus, tem um ferainho com medo, sabe por quê tem um cara aí chamado cundo, o cundo, o cundo, cê não vai cumvar não hein, com licença, aí primeiro, agora tem uma novidade pra fazer, eu consegui sair do bronze né eu tô prata, prata agora né, eu tô no prata hoje tá bom, vamos lá, quarto lugar é uma boa posição, tá bom? o XF, jogador viciado, esse aí, tá em primeiro japonês vive treinando aí, né? o XF tá usando igual pra pegar o Hugo lá, hein? tem aquele ali, o XF, ele ficou pra trás meu Deus do céu é pra você ver que tudo que acontece eu vou precisar mais de um pouco pela capucaba descendo aí, tô em segundo lugar eita, o Fumo ganhou meu eita, Fumo, parabéns aí mas ainda tá valendo nenhum com 5, né? ele tá com menos de pontuação ainda, vai vamos lá o que aconteceu com o chefe? ele deu ré ele nem andou pra frente ele foi dando ré, só tá querendo pegar a velocidade esse Fumo aí tá, tá alterado e aí Fumo, beleza? deixa eu passar tudo de boa aqui, mano passar, vai por favor eu nunca te pediu nada eu nunca te pediu nada aí ele deixou, viu? valeu, é nóis eu nunca te pediu nada eu nunca te pediu nada